Toda hora, não entendo porquê, deixei acontecer, isso tudo me apagou Eu sei não tem com você, eu estou sofrendo, me fantasia de preto nessa história Você tem namorado, gosta de estar errado, eu sei que ganha você É mais do que desejo, é muito mais do que amor E eu te vejo nos meus sonhos, isso aumenta mais a minha dor Eu me apaixonei pela pessoa errada Vou ensinar o quadradinho pra vocês, o quadradinho Tchá, tchá, tchá O alude-se, o todo mundo aprendeu, o quadradinho Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe qual que eu estou O quadradinho, o quadradinho que eu faço Sou rato, o alude-se, o estou enlouquecendo Eu não tenho culpa de estar te amando De ficar beijando em você toda hora, meu joelho está inspirado Você não tem culpa, eu estou sofrendo, me fantasia de preto nessa história Você tem namorado, gosta de estar errado, eu sei que ganha você É mais do que desejo, é muito mais do que amor Eu te vejo nos meus sonhos, isso aumenta mais a minha dor Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe qual que eu estou sofrendo Sendo que eu estou junto do seu lado Onde, Senhor, estou enlouquecendo Eu me apaixonei pela pessoa errada Pega esse quadradinho aqui, ó Quanto que eu estou sofrendo Vou ensinar só uma vez Onde, Senhor, estou enlouquecendo Eu me apaixonei pela pessoa errada Eu me apaixonei pela pessoa errada Não sabe qual que eu estou sofrendo Sendo que eu vejo ele do seu lado Onde, Senhor, estou enlouquecendo Eu me apaixonei pela pessoa errada Me apaixonei pela pessoa errada Sinto que eu venho em seu lado Vou dizer que eu estou enlouquecendo Toda vez que eu venho em você Sinto uma coisa diferente Diferente Toda vez que eu venho em você Divide-nos meus sonhos tão carentes Tão carentes Porque você não fala do meu lado Esquece que os tantos do passado Vem correndo e tenta ser feliz Para dizer Para dizer pra tudo errar Deixa eu não ser de um namorado Um anjo de chino que tem Joga, joga, joga Oh, moleque Artista Não quero ver você tão triste assim Sorrir, sorrir Ah, aqui eu sou Jesus Que eu venho em você Nogue a voz Puxando-o aqui dentro de mim Oh, oh, oh Jornilha que eu prazer já vem em mim Jornilha que eu venho em você Quero ver o dentro desse sim Eu talvez que eu vejo você Sinto uma coisa diferente Toda vez que eu pensei em você Eu te vejo no meu sonho tão carente, tão carente Eu quero ser o fora do meu mar Esquece que eu sou do meu passado Vem comigo e agradeço sempre em mim Mas pare de dizer, pare de dizer no meu passado Deixando o seu seu namorado Sorria, sorria, vem aqui, vem, vem Sorria que eu pensei em você O seu nome é que eu sou do meu mar O seu nome é que eu sou do meu mar Sorria que eu pensei em você Sorria o nosso amor Não quero ser você tão triste assim Sorria que eu estou te filmando Sorria o coração tá gravando O seu nome é que dentro de mim Sorria que o prazer já tem vindo Sorria o nosso amor tão lindo Não quero ser você tão triste assim Sorria o nosso amor tão lindo Não quero ser você tão triste assim